Tudo que você mais gosta, tudo que você mais quer, tudo lindo e novo pra você. A Nova Pinto Shopping foi feita pra você que adora andar na moto. Todos os lançamentos em calçados você encontra aqui. Nova Pinto Shopping, tudo que você mais gosta no lugar que você sempre quis. Tudo que você mais gosta, tudo que você mais quer, tudo lindo e novo pra você. A Nova Pinto Shopping tem o maior showroom de móveis da cidade. Os ambientes mais bonitos, decorados com muito bom gosto. Nova Pinto Shopping, tudo que você mais gosta no lugar que você sempre quis. Tudo que você mais gosta, tudo que você mais quer, tudo lindo e novo pra você. A Nova Pinto Shopping é um paraíso pra criançada. Brinquedos, artigos de bebês, moda infantil e muito mais. A Nova Pinto Shopping, tudo que você mais gosta, tudo que você mais quer, tudo lindo e novo pra você. A Nova Pinto Shopping tem todos os lançamentos em elétricos. A maior variedade e as melhores marcas do Brasil. Nova Pinto Shopping, tudo que você mais gosta, no lugar que você sempre quis. Tudo que você mais gosta, tudo que você mais quer, tudo lindo e novo pra você. A Nova Pinto Shopping tem tudo pra deixar a sua casa ou apartamento de cara nova. Decoração, utilidades domésticas e muito mais. Nova Pinto Shopping, tudo que você mais gosta, no lugar que você sempre quis. Tudo que você mais gosta, tudo que você mais quer, tudo lindo e novo pra você. A Nova Pinto Shopping foi feita pra você e tá sempre linda. A Nova Pinto Shopping, tudo que você mais gosta, no lugar que você sempre quis.